Tchau. Olá, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de agosto, começando mais um programa Pitadas do Tempero. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e, olha, em função disso a gente prepara para vocês e vamos apresentar hoje um programa mais informativo, um programa bem gostoso e bem rápido, beleza? Vamos às atrações de hoje que foram feitas com muito amor para você, acompanhe. Além de nós conversarmos sobre a Copacol, que é o nosso xodó e é a grande marca que nós acompanhamos, hoje no nosso frango Copacol e açafrão, o açafrão é rico em nutrientes e carotenoides, que atuam na proteção dos olhos e dos raios solares e também contra a degeneração das cataratas. Então, olha só, o Dr. Casimiro, que é oftalmologista, ele nos fala sobre catarata e também nos fala sobre glaucoma, tudo com relação a você melhorar a sua visão e cuidar. E também, como prato principal, aquele que eu já falei, arroz com frango Copacol e açafrão. Bom, pessoal, agora nós vamos conversar sobre Copacol. Hoje nós estamos fazendo um frango Copacol com açafrão. Mas a Copacol, além da sua linha de frangos, além da sua extensa linha de produtos maravilhosos, ela lançou um portal, diadepeixe.com.br. www.diadepeixe.com.br. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa maravilha. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br. Copacol, apaixonados por sabor. Anotou bem? Diadepeixe.com.br. Fica um abraço para os milhares de funcionários da Copacol, que é um pessoal super 10. Mas agora nós vamos fazer a nossa receita, mas antes disso nós temos um ingrediente que ele é muito importante para os olhos, para a proteção da nossa visão, que é essa delícia de açafrão. E para complementar, já que nós estamos falando que o açafrão é ótimo para a visão, para catarata, combater a catarata, para muitos benefícios com relação aos olhos, nós vamos conversar com o especialista, Dr. Casimiro, do Hospital de Olhos de Cascavel. Vamos lá. Catarata é a pacificação da lente natural que nós temos dentro do olho, que é o cristalino. É uma lente bem transparente e maleável, que com o tempo vai sofrendo um processo de esclerose. Ela vai ficando rígida, esbranquiçada e se torna amarelada. Essa lente impede que a luz entre no olho da maneira adequada. Então ela pacifica, deixa a visão nublada, como se tivesse uma névoa na frente do olho. A catarata mais comum é a catarata senil, que é coazonada pela idade. Com o tempo, essa lente vai sofrendo a degeneração das proteínas que a compõem. Por isso, é a catarata senil a mais comum, a do idoso. Mas você pode ter uma criança que nasce com uma catarata congênita, por causa de uma infecção, uma malformação intrauterina. Aí ela já nasce com o cristalino apacificado. Muito obrigado, Dr. Casimiro. Você já volta, Dr. Casimiro, porque agora a nossa viagem é a Clínica Conceito em Foz do Iguaçu. Vamos lá. Doutora Ellen, é uma responsabilidade você responder por uma clínica tão completa. Atende criança, atende adultos, atende todo mundo com o maior carinho do mundo, porque é uma clínica familiar, né? Graças a Deus, João. A gente está conseguindo aqui em Foz manter um nível bacana de atendimento, a qualidade do serviço. Família toda trabalhando aqui, tá? Minha irmã, minha mãe, todo mundo, realmente assim, para atender melhor a família de quem procura a gente também. Está completa, sim, em todos os sentidos. Vem criança, vem adolescente, vem adulto, vem senhor, senhora, é prótese, é ortopedia funcional para os pequenininhos, aparelho para juventude, clareamento. Está bacana, viu? Não precisa procurar outra clínica. Você, sendo uma criança, um adulto ou um pouco mais idoso, não precisa procurar outra clínica. A Clínica Conceito, ela consegue, através dos seus especialistas, atender a diversidade e também não se assusta com problemas, né, doutora? Nada é problema para a Clínica Conceito. Não, nada de problema para a Clínica. A gente está aqui realmente para resolver. A gente tem uma grade grande das especialidades, praticamente todas, da odontologia, então, o que vem fazer, não precisa ir para fora para fazer alguma coisa. Tudo é feito aqui dentro. O laboratório próprio de prótese, que confecciona com carinho, com capricho, que a diferença, que como é de serviço manual, é toda a diferença... É artesanal. É artesanal, é a diferença de quem executa, sabe assim, o capricho, a atenção da posição, cuidando com a estética do paciente. Não é, porque não importa que é paciente mais idoso, que vai colocar uma dentadura. Não, tem que ter, tem que sim. A gente realmente está prestando atenção nisso daí, para a pessoa sair feliz, contente, não é? Então, o convite está feito, vem até a Clínica Conceito. Doutora, e outra, se não tem muita grana, dá para fazer um esquema de parcelamento. A gente faz aqui, a gente monta o seu plano de tratamento, que vai sair negociado feliz, viu? É isso aí. Pense no seu sorriso, pense em Clínica Conceito. Anotou o telefone da Clínica Conceito? Fantástica, né? Mas agora vamos continuar o assunto com o doutor Casimiro, que tudo começou através do açafrão, mas agora a conversa é sobre glaucoma. Existe o glaucoma ocasionado pela catarata, ou pela intumescência excessiva do cristalino, é um aumento muito grande dele, que vai causar um fechamento da região de berenagem do olho e o glaucoma, ou pela liberação das proteínas de dentro dele, dentro do olho, ocasionando daí um tipo de glaucoma mais particular, tá? Mas normalmente o glaucoma pode acontecer sem a catarata estar concomitantemente associada. Só que o glaucoma é uma doença senil também. Também existe o glaucoma congênito, o glaucoma do jovem, mas são mais exceções. O mais comum é a gente observar o glaucoma na senilidade. Como a catarata também aparece na senilidade, eles acabam aparecendo juntos. A prevalência do glaucoma é um pouquinho menor, tá? Na catarata todos teremos, mas o glaucoma é quem tem a tendência genética T. Bom, o glaucoma, ele tem o tratamento clínico, que envolve desde colírios até medicamentos tomados via oral, tá? E também o tratamento cirúrgico. Então é um pouquinho diferente da catarata. Você pode intervir no glaucoma precocemente com colírios e evitar que ele progrida. Muito obrigado, doutor Casimiro, novamente. Mas daqui a três minutinhos, arroz com frango Copacol, delicioso. E açafrão, vamos lá! E agora, vou passar os ingredientes pra essa delícia. Frango Copacol com açafrão. Pra isso eu preciso... É bem pouquinho e muito fácil de você fazer, hein? Veja o que você vai precisar. Três xícaras de água, sal a gosto, dois dentes de alho, uma cebola, salsinha picada também um pouquinho, ou cebolinha, o que você tiver. Meio quilo de filé de peito de frango Copacol em pedaços médios. Uma xícara de arroz e uma colher de sopa de açafrão. Meia colher de sopa de óleo. E agora nós entramos com o peito de frango Copacol. Que nós vamos fritá-lo com bastante calma, mas vamos deixar bem douradinho. E aí é muito fácil de fazer. Você vai acompanhar. E agora vai o sal. E agora entramos com a cebola e com o alho. E como vai o arroz e nós vamos fazer cozinhar, deixa dourar bem o frango, senão ele fica muito branco, muito pálido. Fica muito feio. Então nós vamos fazer esse arroz com um franguinho um pouquinho, com uma cor mais interessante. Pra ficar mais gostoso e mais bonito também. Então é hora de usar a calma. E agora é a hora do açafrão. Esse é o xodó do dia, hein? Remédio. Vai mudar a cor total. E já vamos entrar com o cheirinho verde. Com o arroz. Que é só uma xicrinha de arroz e com a água, hein? Tá tudo grudadinho aqui no fundo. Dá uma olhada. E agora nós vamos soltar isso do grudadinho com três colheres, três xícaras de água. Como é pouco arroz, pouco arroz. Agora diminua o fogo. E vou semi-tampar a nossa panela. Vocês vão ver que o resultado vai ficar magnífico. Agora vamos ver o sal. Sem sal. Um pouquinho mais de sal. Perfeito. E agora é só esperar com muita paciência, fogo médio baixo. E vai ficar uma delícia. Então vamos ao modo de preparo. Em uma frigideira alta, refogue o frango. Salgue e deixe ele bem douradinho. Entre com a cebola, com o alho, com o açafrão, com a água e a cebolinha verde. Misture tudo, solte aquele queimadinho do fundo da panela, abaixe o fogo e semi-tampe a panela. Deixe semi-tampada em poucos minutos. A nossa delícia vai estar pronta. Beleza? Sirva em seguida. E agora chegou o grande momento. Desliguei o fogo e vou servir essa delícia para todo mundo que gosta de comer uma delícia. O nosso desejo é que não falte comida, nem bebida, ninguém, mas não falte essa delícia que é novidade no seu prato. Deixe de fazer tudo igual, toda semana, os mesmos pratos. Comece a modificar que esse faz muito bem para a saúde. Muito obrigado e até o próximo Pitada, se Deus quiser. Pitadas do Tempero Oferecimento Diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe Qualidade Copacol E Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias laser, catarata e retina Soluções em oftalmologia